É isso aí galera, pedalzinho hoje, morro acima, morro abaixo, fui até Taipu pedalando, pego um morrão na ida e agora eu tô pegando um morrão na volta, o total vai dar 30km, é isso aí, vocês que acompanham nos stories, devem estar achando que eu não tô treinando todos os dias, mas eu tô sim, é porque agora eu tô com um treinador profissional, preparador, Marlon, que tá passando meus treinos de corrida, eu fui no ortopedista e tudo mais e realmente correr todos os dias não tava sendo eficiente, não tava sendo produtivo pra minha performance na corrida, então tô correndo 3 vezes por semana com treinos distintos, uns outros dias, tô pedalando e malhando, e é isso aí, sem desculpas, afinal de contas, são 30 dias sem desculpas, tem coragem? Bora pra ser essa porra caralho!